Restos de materiais para construção, plásticos, madeira, o flagrante foi feito às margens do Rio Pequeno, onde deveria ser área de preservação permanente, o que se encontra é lixo, muito lixo. Além dos entulhos, o manancial também é alvo do esgoto, que cai sem parar das tubulações, poluindo ainda mais a água que é captada, tratada e consumida, sabe por quem? Por todos nós, moradores de Linhares. Tem o efeito, a poluição diretamente, que atinge a questão fisico-química da água, isso vai atingir a questão da biota, os seres vivos que vivem na água, e por se tratar de um manancial que abastece o município, vai ter um impacto direto também para a população, porque você precisa de um tratamento muito mais eficaz para poder tornar essa água potável para a população. O Rio Pequeno faz a ligação da Lagoa Juparanã com o Rio Doce. No momento, duas barragens impedem o encontro dos dois mananciais. As barragens foram construídas para impedir que a lama de rejeitos de minério de ferro atingisse o ponto de captação de água que abastece o município. As ligações clandestinas de esgoto e a falta de consciência da própria população ajudam a piorar a qualidade da água captada. Algumas ações evitariam que o rio fosse agredido dessa forma. Se a gente for olhar os resíduos que estão aqui, que estão lançados aqui em outros pontos, a maior parte são resíduos recicláveis. Para o biólogo da Prefeitura de Linhares, uma das dificuldades encontradas para reduzir a poluição do manancial está relacionada à construção irregular de moradia às margens do rio. Muitos são ribeirinhos, muitos são pescadores e eles dizem que eles nasceram ali e vão permanecer naquele local. Então, essa é uma das dificuldades em se falar sobre a proteção, a recuperação das margens de um rio no centro, no perímetro urbano do município. É claro que quando a gente encontra isso aí na área rural é mais fácil de se tratar.